A vida dá voltas, né? Militão fez gol contra no jogo de ida no Bernabéu da semifinal da Copa do Rei. Hoje é o Araújo, também é zagueiro, tá sendo improvisado aqui pelo lado direito. E são dois dos mais dominantes defensores, dois jogadores que vão ser jogadores de gerações, né? Ontem o Antirote encheu a bola do Militão na coletiva, falou que ele só não é perfeito, porque às vezes ele tá uma desconcentrada e falou que ele não é tão bonito assim também, porque bola é absurda a bola que ele tem, recuperação, jogo aéreo, tudo. Tem gente até brincando e já tá fazendo a moral com os jogadores brasileiros aí, pensando no futuro, viu, Volga? É verdade, o Adilson também já fez uma moral com o Antirote. Vem na bola mais uma vez o Real Madrid. Já tá 2x0 com a mesma. Segura a bola mais uma vez o Tini Merengue. Ele vai levando ali pelo lado direito com o Carvajal. O Médico Cruzeiro, mas... Vem ali por dentro o Camavinga. Balançando de um lado pro outro, ele acha Vinícius Júnior, lá vem...